Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha o nosso canal. Por que o cartão consignado nunca diminui saldo devedor? Eu vou explicar para você o mecanismo desse cartão consignado. Você que tem cartão consignado, fica comigo até o final desse vídeo. Que além de te ensinar, de você sair entendendo aqui o porquê que a sua dívida não diminui, vou te ensinar como resolver esse tipo de problema também, sem a necessidade de você gastar dinheiro com ação judicial, ok? Sem você estar exposto a riscos aí no judiciário. Que essa historinha aí que você vai entrar com ação, vai ser indenizado, não sei o que e tal, não é bem assim não, tá? Tem que ter muita cautela com isso, ok? Para você que é novo aqui no nosso canal, já ia esquecendo. Deixa aí o seu joinha, compartilha essa informação nas suas redes sociais, nos grupos aí que você faz parte. Tem muito funcionário público, servidor público, aposentado, pensionista, que tem esse cartão consignado e não sabe o que eu vou te explicar agora. Então, ajude quem precisa, ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu estou trazendo aqui para você a análise de um cartão de crédito que eu acabei de fazer, um cálculo que eu acabei de fazer. A gente faz cálculos para advogados do país todo, né? Está aqui embaixo o nosso contato também, ó. Se você quiser mandar seu cartão de crédito, seu contrato bancário para a nossa equipe fazer a análise para você, está aí o nosso WhatsApp. Então, vamos lá. Olha só que interessante isso aqui, ó. Presta bem atenção no que eu vou te explicar. Fatura do dia 10 do 4, ó o mouse, estou circulando o mouse lá em cima, ó, a setinha do mouse. Fatura mensal lá no seu canto superior direito. Vencimento dia 10 do 4 de 2020, ok? Nessa data, observa aqui, essas duas setinhas vermelhas, logo abaixo da data. Pagamentos e créditos, R$ 836,17. E o total que pagou de encargos financeiros, despesas, só que aqui eles lançam como despesas nacionais, né? R$ 1.084. Ou seja, você pagou R$ 836,00 de mínimo, ok? E eles cobraram R$ 1.084,00 de juros, de encargos. Então, você passou para o mês seguinte devendo R$ 248,00. Por quê? Porque o valor do mínimo que foi cobrado de você foi menor do que o valor dos juros, percebe? Onde é o problema do cartão consignado? É por isso que o cartão consignado, você pegou dinheiro emprestado uma vez, você não consegue eliminar esse cartão. É exatamente por esse motivo. Porque o valor que você paga de mínimo sempre vai ser menor do que eles cobram de juros todo mês. Ficou fácil entender agora, não ficou? Pô, Marcelo Segredo, mas tem um monte de canal falando aí sobre o fim do RMC, mas ninguém me explicou isso de forma tão simples e algo tão técnico, ninguém nunca me explicou de forma tão simples. Só aqui no seu canal que eu vi isso. Por quê? Porque a gente é especializado de fato em contrato bancário, e a nossa equipe de peritos aí atua nessa área há mais de 30 anos. Então, a gente sabe o que está falando e a gente sabe fazer o trem funcionar aí, sabe como que você vai eliminar o teu cartão de crédito. Fica comigo aí, você vai ver que eu vou te ensinar uma técnica para você se livrar desse cartão sozinho, sem gastar dinheiro com advogado. Vamos lá. Próximo aqui, no dia 10 do 5, no mês seguinte, olha só. A mesma coisa. Olha lá, pagamento, 624 reais e 20 centavos. E quanto que foi cobrado aí de juros? 1.073,52. Você pagou 624 reais de mínimo lá no seu benefício, ou na sua folha de pagamento, para quem está na ativa, 624 reais de mínimo e cobrou 1.073 de juros. Com isso, o que aconteceu com o saldo devedor? Ele aumentou, né? Eu vou voltar aqui, mês 4. Olha quanto era o saldo devedor. Aqui, 26.257. No mês seguinte, olha lá, 26.505. Já aumentou. Você está vendo? Então, quando você paga o mínimo do seu cartão consignado, na verdade, você está jogando o seu dinheiro no lixo, meu irmão. Exatamente, você está jogando o seu dinheiro no lixo. É enxugar gelo. Não está adiantando nada. Então, olha só, no mês 5, de novo, pagou 624 de mínimo e cobraram 1.073, né? Quase que o dobro de juros. No mês 6, a mesma coisa. Olha lá, pagou 824,20 de mínimo e foi cobrado 1.056 de juros, ok? Ainda que nesse mês aqui, ó, se você for ver, aqui onde eu vou mostrar com o mouse para você, além do pagamento do mínimo, que foi 624, aqui essa pessoa ainda efetuou um pagamento avulso de 200 reais, ok? E essa é uma das formas de você se livrar do cartão consignado sem entrar com a ação da justiça. Que é você pegar todo mês e fazer o pagamento avulso da sua fatura. Não só o mínimo do cartão. Você tem que ver quanto que é cobrado de juros. Nesse caso aqui está fácil, olha só. Encargos, 1.052. Se está me cobrando 624 de mínimo, vou fazer a conta agora para você aqui, ó. 1.052 de juros, 624 é o que desconta de mínimo, ter uma diferença de 428 a mais que você teria que pagar para o saldo devedor não aumentar, para ficar empatado ali, ok? Nesse caso aqui é um saldo devedor alto, né, pessoal? Então tem que ter um desembolso maior. Obviamente o salário dessa pessoa também é muito maior para ter um limite desse. Mas o ideal, uma das formas de você se livrar do seu cartão consignado é você pagar todo mês, pedir a fatura para o cartão e fazer um pagamento avulso, além do mínimo. Senão o seu saldo devedor, ao invés de diminuir, vai aumentar todo mês, que é esse caso aqui. Vamos para o próximo mês. Então, ó, primeira dica de como se livrar do cartão consignado é essa. Ok? Fazer o pagamento avulso da fatura. Ah, Marcelo Segredo, mas eu vi uns especialistas aí dizendo que se fizer desse jeito aí, mesmo que eu quite o cartão, o cartão consignado continua descontando na minha folha. O cara que fala isso é um banana, né? Um banana. Está querendo te enganar. Está querendo te vender processo. Isso é mentira. Uma vez que você quitou a sua fatura, o cartão consignado não vai mais descontar do seu benefício. Tem vários testemunhos, depoimentos aqui no nosso canal de pessoas que seguiram essa técnica que eu acabei de te ensinar aqui do pagamento avulso e se livraram de uma vez por todas. Foi o fim, realmente, foi o fim do cartão RMC. Sem gastar um centavo para o advogado. Então, vamos lá. Próximo mês. Ó, mês 6 de 2020, né? Saldo devedor 26,954. No mês 7, olha lá. Não comprou porcaria nenhuma e o saldo devedor aumentou para 27,187. Por quê? De novo, olha só. Pagamento do mínimo 624 e o valor dos juros cobrados 1.035. Então, se você não cobre essa diferença, todo mês vai ficar aumentando o seu saldo devedor. Ok? Então, a ação aí é sobre... Opa, tirei errado aqui. É por isso que o cartão consignado só aumenta. Ele nunca diminui. Ok? E agora, vou mostrar para você. A gente fez o cálculo desse caso aí. E olha só. O que eu descobri? Por isso que eu sempre falo para você, antes de você pensar em ação judicial, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um especialista em cálculo de contrato bancário. Que a gente vai mostrar para você qual é a diferença e se vale a pena você entrar na ação com ação judicial ou não. Ok? Olha só. A gente fez análise desse cartão. O que a gente descobriu? Primeira coisa que eu descobri aqui, ó. Foi que esse aposentado foi enganado. Por quê? Porque soltaram para ele, ele foi lá pedir um empréstimo no banco. Ele falou, ó, preciso de 18 mil emprestados. Falaram para ele, ó, a gente pode liberar 18 mil 321. Ele falou, legal, eu quero. Aí, olha a proposta do banco aqui embaixo. Nessa setinha aqui, 60 meses. O valor 18 mil 321. A taxa de juro. Bom, então, se eu tenho o valor, se eu tenho o prazo e se eu tenho a taxa de juro, se tem prazo e tem taxa de juro, é empréstimo consignado. Não é cartão. Ok? Por quê? Eu tenho o valor financiado, a taxa de juro e o prazo. Ok? Aí eu vou ter a prestação também. Então, eu tenho a taxa de juro, trata-se de um empréstimo consignado. O que foi que esse aposentado foi buscar no banco? Na sequência, no mesmo dia, o que que acontece? Olha aqui, ó. Deram outra documentação para assinar. E nessa outra documentação está aqui embaixo, ó, na setinha. proposta, cartão, R$19.000,00 valor do saque. Ou seja, esse aposentado foi procurar um empréstimo consignado, o correspondente bancário fez, gerou uma proposta de empréstimo consignado, só que, na verdade, concretizou o empréstimo através do cartão consignado, que tem uma taxa de juros muito maior. Olha só. A gente fez esse cálculo aqui também, ó. Olha quanto que essa pessoa tem de valores que foram cobrados a maior aqui, ó. Isso aqui é planilha de cálculo. Deu um total de R$3.967,00 que o banco tem que devolver, porque cobrou de juros errados aqui, ok? Então, tendo esse cálculo na mão, é mais fácil você fazer um contato com o banco e falar, olha, você me cobrou isso aqui errado, irmão. E eu quero a devolução e chamar o banco para o acordo, procurar o Tribunal Especial de Pequenas Causas, procurar o PROPON, procurar a Defensoria Pública, desde que você tenha o cálculo na mão provando que está errado. E é essa prova que a gente deu aqui. Então, olha só. Eu analisei a fatura aqui, gente, é engraçado isso aqui, viu? Olha só. Primeira fatura que eu analisei foi do dia 10 de janeiro de 2020 e a última do dia 10 do 10 de 2022. Lá em janeiro de 2020, o saldo devedor, R$ 26.635. E agora, dia 10 do 10 de 2022, R$ 29.627. ou seja, lá no começo, na primeira fatura que eu analisei a dívida era R$ 26.600 e hoje R$ 29.600. Detalhe, durante esse período essa pessoa pagou R$ 24.000 mês a mês. De mínimo em mínimo chegou a pagar um total de R$ 24.000. Ok? Então, aí aqui a nossa conclusão. olha aqui, R$ 3.967 é o valor que foi cobrado a maior dessa pessoa. Então, você tendo esse cálculo nas mãos, você tem argumento para chegar no cartão de crédito e falar, olha, você me enganou lá atrás. Eu mandei um especialista em contratos bancários fazer os cálculos e eu tenho a prova de que um correspondente bancário que representa você banco me enrolou lá atrás e se você não fizer um acordo comigo para a gente eliminar esse cartão eu vou ter que entrar com uma ação na justiça. Gente, o banco não é bobo nem nada. Provavelmente ele vai querer fazer acordo com você. Você precisa de um advogado para isso? Não. Estou falando você entra em contato com o banco e manda uma cópia desse cálculo. Se você quiser fazer com a minha equipe, você vai mandar uma cópia desse cálculo para o cartão e vai chamar ele para um acordo e aí você canta a bola para ele. Olha, se você não fizer um acordo comigo eu vou procurar os meus direitos na justiça. O banco sabe que ele vai ter que gastar dinheiro para o advogado. Então, ao invés de você gastar dinheiro com o advogado, o dinheiro que você vai gastar com o advogado você de repente quita aí o seu cartão de crédito sozinho e você resolve a situação. Se o banco não quiser fazer acordo, qual é o caminho? Tribunal Especial de Pequenas Causas, Defensoria Pública ou o PROCON da sua cidade. Basta levar o cálculo. Marcelo, e se eu for sem o cálculo? Eles vão ficar perdidos. Porque esses órgãos não fornecem gratuitamente para você um especialista em cálculo. então você tem que levar tudo pronto, tudo mastigado. Eles vão bater o olho no cálculo. O cálculo é super didático, super explicativo. Aqui, eu até enfatizei. Cartão consignado trata-se de um mecanismo cruel de endividamento perpétuo. Tem um S a mais aqui, vamos tirar. Ok? A gente vai já cantando a bola aqui do que tem de errado dentro do cálculo. O que tem de errado dentro do contrato que você assinou com o seu banco? Ok? Dentro do cartão consignado. Então, o que você precisa? É ter o cálculo na mão. Dali pra frente, tudo fica mais fácil pra você contestar, requerer os seus direitos. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Tá aqui o nosso contato. Quer mandar aí o seu cartão RMC pra gente analisar? Viu o que pode ser feito? Entra em contato com a gente que a gente passa aí tudo pra você detalhado. Nesse cartão que a gente analisou não tinha seguro prestamista. Ok? Esse não tinha seguro prestamista. Mas, a maioria dos contratos aí de cartão consignado tem o seguro prestamista. O que é fundamental pra você? Exija todo mês a fatura do seu cartão consignado. Eu só consigo fazer esse trabalho de cálculo se você me mandar todas as suas faturas mês a mês. Marcelo, mas como que eu faço pra conseguir a fatura? Eu não tenho. Você entra em contato com o banco e pede. Se ele não te fornecer, entra no site do Banco Central, registra a reclamação lá em 10 dias úteis. O banco tem que te mandar a documentação. Ok? É simples assim. Vai pra cima que você consegue a informação. Ok? Entenda uma coisa. Fim do RMC. Só tem um jeito de você acabar com o cartão consignado. Pagando. E contestando o que tem de valor a maior. Mas pra isso, vai por mim? Você consegue resolver sozinho. Beijo no seu coração, fica com Deus e até mais.